Eu vou começar a receita refogando alho e cebola com um pouquinho de azeite Eu vou colocar aqui aproximadamente umas duas colheres de sopa Mas você pode usar a gordura ou o óleo de sua preferência Eu tenho uma cebola média que eu cortei em cubinhos E aqui eu tenho quatro dentes de alho bem picadinhos também Mas caso você não seja tão fã de alho É só você diminuir um pouquinho Pra evitar que essa minha misturinha venha a queimar Eu vou colocar um pouquinho de sal pra ajudar que eles liberem um pouco de água Agora é só esperar um tiquinho Para que a cebola e o alho deem uma leve murchada pra gente continuar Agora que a cebola já murchou bem Vou adicionar quatro xícaras de florete de brócolis Que eu cortei bem picadinho pra ajudar a cozinhar mais rápido E eu deixei também alguns pedacinhos dos talinhos Bom, agora aqui o que eu vou precisar fazer? Eu vou cobrir com um litro de caldo de carne Agora eu vou tampar aqui E vou deixar que o brócolis cozinhe Até que ele esteja completamente macio Para a gente poder continuar a receita Agora que o brócolis já está cozido Eu já testei E vocês podem até reparar que ele já mudou de cor Então ele está bem macinho Como eu comentei, é um creme de brócolis Então eu preciso processar Você pode usar o liquidificador Ou mesmo o multiprocessador Agora, espere que a sua sopa Antes de virar creme Esteja fria Para evitar que você venha se queimar com o vapor Mas eu vou usar um mixer Que eu acho mais fácil Principalmente porque eu vou ter que voltar Com a minha misturinha para a panela Para que ela engrosse Eu gosto de fazer isso Colocando a panela dentro da pia Porque se respingar Além de não me queimar Não faz sujeira Agora, para engrossar a minha sopa Eu vou usar maisena Você pode usar qualquer farinha De sua preferência Eu dou preferência a maisena Porque eu acho que ela tem um sabor mais delicado Como se, por acaso, sobrar O nosso creme Que eu acho difícil Eu posso congelar E assim, quando eu descongelar Fica, assim, a textura fica melhor Tenho duas colheres de sopa E vou dissolver Com um pouquinho de água Agora eu posso temperar Porque eu só coloquei aquele tiquinho de sal Na hora que a cebola e o alho estavam refogando Mas antes, eu vou dar uma misturadinha aqui Porque essa maisena, ela é danada Olha, eu já estava querendo engrossar aqui A quantidade de sal Eu vou deixar a gosto de vocês Agora é só mexer E esperar que ela fique Na textura que você deseja Como vocês podem ver Está bem cremosinho Olha só Hum, nossa